Está frio aqui, está frio. Estás muito frio Alex. Estás a ir bem. Estás a ficar morninho. Estás a ficar morninho. Está a aquecer. Está a aquecer. Mas muito. Oh, 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 oh. Estás quentinho. Estás quentinho. Nem tu vais. Estás a ficar frio. Estás a ficar frio. Estás a ficar frio. Ah, está quentinho? Ui, penso que a temperatura vai... Parece que está a chegar onde vai. Oh, atenção aí. Está aí o carteiro. Deixa estar o carteiro. Espera, Ana. Continua, continua. Eu preciso do jornal. Estás quente. Eu preciso do jornal, meu. Quero ver se há alguma oferta de emprego para mim, meu. Está tanto calor. Oh, já que está tanto calor, eu vou lá de buscar umas vidas para refrescá-nos. Na boa. Ele deixou ali o jornal. Eu acho que uma vez ir lá fora com este calor. Ainda está alguma coisa má. Só trouxe aqui um cházinho de refrescar. Crédito, Alex, me digas que vais lá fora com este calor. Tu não percebes, meu. Tu também não. Eu preciso de emprego, meu. Eu tenho que ir lá fora. Por mim. Por vocês. Ai, meu Deus! Como é que é possível? Ai, ai... Que isso que foi? Puta! Sim, Alex. Tu não vais fazer isso. O que é que eu vou contar à minha família? Hã? O que é que os meus pais vão dizer depois de saber isto? Hã? Ai, te espero assim lá fora, sujeito a morrer? Eu não posso deixar de fazer isso. Tu não fazes assim para mim, meu. Eu preciso do filho da puta do jornal, meu. Sabes o quanto eu procuro por um emprego, meu. Quem é que não me garante que naquele jornal tenha o emprego que eu quero? Num relaxo? Quem sabe? Hã? Eu tenho que ir lá, meu. Eu... Eu tenho que ir lá, meu. Ai, Alex. Este falatório não nos vai levar de lá nenhum. Sabes, estas discussões me fazem-me lembrar. Temos daquele brão. Fomos aos gires e estávamos lá todos nus no meio do rio. E de repente apareceu aquela cobrinha. E ferrou-me a peixota e tu? Sem hesitares, sacrificaste-te para me tirares o veneno. Sujaste-te o veneno todo. E cuspiste-te. E quase que agregavas mesmo assim. Abraçaste-te. E vimos o pôr do sol. Chegou a hora de eu retribuir este favor. Porque tu mereces ser alguém na vida. E eu vou fazer isso por ti. Isso quer dizer que tu... Tu é que vais lá fora? Nem pensar, meu. Eu é que vou. É as minhas merdas. Eu é que tenho que ir, meu. Eu é que tenho que assumir. E eu vou. Obrigado. Nada, filho. Faço tudo por nós. Fogo. Tantas pandeirices. Fui uma honra ter-vos conhecido. Guardarei-vos para sempre no meu heart. Adeus. Tantas pandeira-vos para sempre. Maroto!" A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A DICA DA SEMANA Não há oferta de emprego aqui... Pessoal, mas isso aqui com o Avakishi está em promoção? Está em promoção, Avakishi!